Já o ex-deputado federal Daniel Silveira passou a primeira noite na cadeia. Ele foi preso novamente por descumprir medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes. Reportagem de David de Tarso. O ex-deputado federal Daniel Silveira está na penitenciária de Benfica, no Rio de Janeiro. Ele foi preso em Petrópolis na manhã desta quinta-feira, por volta das 10h20 da manhã, levado à superintendência da Polícia Federal, onde foi submetido ao exame de corpo de delito. E nesta sexta-feira ele deve passar por uma audiência de custódia. Ele foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes por descumprir uma série de medidas cautelares. Entre elas, a não utilização de tornezeleira eletrônica, que segundo o ex-deputado estava danificada. E deu continuidade também ao uso das redes sociais, que de acordo com Alexandre de Moraes, para espalhar fake news e continuar incitando violência contra os ministros do Supremo. Além da prisão, também foram encontrados 270 mil reais em espécie na casa dele. Mas de acordo com pessoas ligadas a Daniel Silveira, desde que as contas dele foram bloqueadas, ele estava utilizando o dinheiro em espécie. Por isso de toda essa quantia. Agora a gente segue acompanhando esse caso. David Detarso para a Jovem Pan. Bom, Amanda Klein, é bom lembrar que essa prisão não tem relação com a denúncia que foi feita ontem pelo senador Marcos Duval. Mas será que um caso pode estar ligado a outro e pode ter um desdobramento comum? É isso que a investigação tem que apurar, Thiago. Então por isso é muito importante, por exemplo, você promover uma série de quebras de sigilo, se for o caso. Saber o que tem no celular de Daniel Silveira. E isso assusta, amedronta muito a turma do Bolsonaro, porque não se sabe até que ponto foi dito. A gente tem prints apresentados ontem pelo senador Marcos Duval, a revista Veja. Isso foi publicado à pública. É óbvio que você precisa fazer uma perícia nisso para saber se realmente tratou-se de uma troca de mensagem entre o senador e o ex-deputado. Mas nesse print, o Daniel Silveira fala claramente numa operação, nesse plano golpista, que cinco pessoas no máximo estariam envolvidas e faz uma referência, inclusive, a generais estrelados de alta patente. A gente precisa saber de quem se trata, de quem ele está falando. Está falando de generais que já tinham passado, já tinham saído da ativa, já eram aposentados, era o general Heleno, é o Braga Neto. Quem é o círculo mais próximo do Bolsonaro? As investigações precisam chegar aí, as investigações precisam chegar à cadeia de comando. Agora, o que eu queria falar também, Tiago, que é importante, a gente mostrou um trecho da participação do Alexandre de Moraes na LIDE Conference em Lisboa, uma participação remota também no ministro Luiz Roberto Barroso. O Alexandre de Moraes confirmou com todas as letras que foi procurado, sim, pelo senador Marcos Duval no ano passado e que o Marcos Duval lhe relatou essa conversa que ele tornou pública ontem. Durante a madrugada, primeiro, falando que foi procurado pelo Daniel Silveira, pelo Bolsonaro para participar dessa trama golpista. E o Alexandre de Moraes classifica isso como uma operação tabajara. Falou que é ridículo, que tratava-se de uma ideia genial de colocar uma escuta num senador com quem ele não tinha a menor intimidade, o Marcos Duval, acha como se conhecesse o Alexandre de Moraes de longa data e como se ele tivesse uma convivência. Ah, o conheço há 10 anos, participamos das mesmas operações de segurança, quando o ministro era secretário de Segurança Pública de São Paulo. E o Alexandre de Moraes clarece hoje e falou, olha, eu vi esse cidadão, eu tive com ele três vezes na vida e a ideia era uma ideia genial de me grampear para que eu contasse ou revelasse alguma coisa. É uma ideia ridícula, atrapalhada e ele fala no sentido irônico, sarcástico, de ideia genial. Pode até ser, a gente pode até usar o sarcasmo, porque parece mesmo uma ópera bufa, uma comédia, uma atrapalhada, um disparate, um absurdo, o nome que queira dar. Agora, que houve um plano, uma trama golpista e que isso desencadeou, desembocou no que a gente viu no 8 de janeiro, que é muito sério, muito grave, porque houve uma invasão nas sedes dos três poderes, que foram completamente destruídas no Congresso, no Planalto, no Supremo. Houve uma tentativa de golpe e houve uma conivência, uma omissão de parte das forças de segurança, tanto é que isso está sendo investigado e nós temos um ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, preso e prestando depoimento. Isso houve. Então, por mais que se tratasse de um disparate, esse disparate resultou em alguma coisa. Não pode ser sempre tratado como uma ideia de três locados, porque essa ideia visejou e vigorou e ela foi plantada e depois colhida, amadurecida durante todo o governo Bolsonaro e desencadeou no que a gente viu de 8 de janeiro. Então, que Bolsonaro não queria aceitar a derrota e que ele tentava urdir alguma trama golpista, parece que isso está claro. Agora, a gente tem que saber qual é o grau de participação que ele teve, se realmente teve e quem faz parte dessa cadeia de comando para que essas pessoas sejam, dentro do devido processo penal, julgadas e, se for o caso, punidas. Isso não pode ficar sem investigação e, principalmente, não pode ficar sem punição, porque houve um ataque às instituições democráticas, isso ficou claro no 8 de janeiro e precisa de punição.